...embaixo! Olha o balanço do swing! Vem se banhar, eu queria, eu queria ser uma astronauta Pra quê? Pra te alcançar Aí a Mônica Carvalho, a Leninha da História do Amor, História de Amor da Globo A sorte para quem acreditar em ser feliz Quem me der um dia no teu sol Aí a Inha da Bateria Pela amostra vai ser bonito o desfile da Grande Rio, hein? ...do Roberto Chaniec E aí a beleza da Mônica Carvalho Esse beijinho foi pra você, hein? Você que tá aí! De olho na telinha! A Mônica que tá na História do Amor e que fez a abertura na novela Mulheres de Areia Faz tempo que ela não aparecia também, né? Fazia tempo Tá aparecendo de novo Mônica Carvalho Faz um pouquinho dela pra você Mônica Carvalho Então é demais, é pra balar a Marquês de Sapucaí. Novo da Avenida, o primeiro ano dela e o segundo dele. Os dois são alunos, perdão, Vanoide, são alunos da Escolinha da Grande Rio que vem formando novos casais de mestre Sala e porta-bana. E essa é a rainha da bateria. Você sabe que é a Mônica Cavada, não sabe?